Mais de duas toneladas de alimentos foram distribuídas a várias famílias carentes. A equipe do Banco de Alimentos no CEASA, com a ajuda da população e dos produtores, proporcionaram este Natal solidário. A confraternização do Banco de Alimentos, ela é uma prestação de conta das entidades sócio-assistenciais com os produtores do CEASA, a Tacadista, os produtores do programa de aquisição de alimentos e vai ser uma confraternização na verdade. E nós temos hoje os beneficiários da cesta verde, que é uma lei de benefício eventual, que são pessoas que estão em estado de insegurança alimentar. Então, eles têm direito passando pelo CRAS, um quarto de salário, eles têm direito a uma cesta verde. Houve ainda uma confraternização no CEASA com uma mesa farta, com bolos, frutas, sucos, para aproximar quem doa e quem recebe a doação. Foi uma forma de agradecer a todos os envolvidos no trabalho social durante o ano. A importância desse trabalho do Banco de Alimentos é satisfazer as vontades das pessoas que muitas vezes não têm o que comer, não têm uma fruta na mesa, ao mesmo tempo aquelas pessoas que se encontram doentes, aquelas pessoas que necessitam de uma alimentação adequada e que precisam de mais cuidados, que muitas vezes passam despercebidos pela nossa cidade, pelo município. Então, o Banco de Alimentos, através da Prefeitura, nós zangaríamos doações dos agricultores e também doações e nós também adquirimos muita coisa através das pessoas que vêm generosamente doando, através de campanhas. Desce quando eu frequento aqui, o povo aqui me trata muito, trata todo mundo muito bem, sabe? É muito bom isso aqui mesmo. É ótimo, muito bom. A gente alegra muito com o Banco de Alimentos, porque ele está sendo muito bem gerido pelo Sebastião e tem beneficiado muitas pessoas, muitas entidades e ele conseguiu conciliar o pessoal do SEASA, que doa, e trazer uns bons donativos para as entidades e para famílias que participam do CRAS, que precisam de cesta verde, cesta básica e tudo mais. A importância principal é abastecer o banco para poder estar ajudando as pessoas, né? E eu faço o trabalho de recolhimento das doações com os produtores, né? Segunda, quarta e sexta. E é um trabalho muito gratificante para a gente saber que a gente está podendo ajudar as pessoas também, né? Isso é o que é mais importante para nós. Além dos produtores, diversos apoiadores compareceram ao local e confraternizaram com as famílias presentes. A gente vem apoiando, né? Todo ano aí, o Banco de Alimentos, com várias ações de cunho social dentro da universidade. Nós consideramos muito importante, né? Não atuar simplesmente pelo estudante, mas pela comunidade como um todo. Então, é um trabalho fantástico que o Banco de Alimentos faz e a gente está sempre juntos para poder apoiar no que for necessário. Através da doação deles e com a bênção, que eu tenho certeza que Deus dá em dobro para ele, todos os anos nós estamos aqui nessa data para agradecer pelo ano lucrativo que nós tivemos, pelos lucros que eles tiveram e para agradecer através das bênçãos das famílias que são carentes e que se beneficiam do banco. Obrigado.